Uma aula que eu dei aqui no Congresso Brasileiro de Hipertensão, o título é Qual o valor da dosagem do ácido úrico nos hipertensos? Na avaliação inicial de rotina para o paciente hipertenso da nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia, tanto na penúltima quanto na atual, a dosagem do ácido úrico está presente. Lembrando aqui um pouco da bioquímica, de onde é que vem o ácido úrico. Não sei como melhorar esse foco aí. Então, ele vem aqui das hipoxantinas, que se transformam em xantinas, e que depois vão se transformar em ácido úrico. Esse trabalho da professora André Brandão, da UERJ, mostra a prevalência dos fatores de risco cardiovascular em uma mostra lá do Rio de Janeiro, e por quintis de ácido úrico. mostrando que quanto maior os níveis de ácido úrico, maior os níveis de hipertensão de intolerância à glicose, de hipercolesterolemia e de aumento do LDL. Tem que dizer, o ácido úrico aumentado está correlacionado com esses fatores de risco cardiovascular clássicos. Mostrando também que a prevalência da síndrome metabólica, ela aumenta proporcionalmente ao aumento do ácido úrico, sendo no quinto quintil da dosagem, os pacientes no quinto quintil da dosagem de ácido úrico, metade deles apresentam síndrome metabólica. A hiperuricemia está relacionada com alguns tipos de arritmia, como a fibrilação atrial nos hipertensos, como mostra o trabalho chinês. Entre 451 pacientes hipertensos, 11% deles apresentaram fibrilação atrial ao longo de um acompanhamento. 38 paroxístico, 8 persistentes, 4 permanentes. Depois de uma análise univariada, encontrou-se correlação de fibrilação atrial com a idade, com a duração da hipertensão, com o nível de creatinina, com o ácido úrico, com o tamanho do átrio esquerdo, com a espessura do septo e da parede posterior. E depois de uma análise multivariada, essa correlação da fibrilação atrial persistiu positiva apenas com o tamanho do átrio esquerdo e com a hiperuricemia. Nesse outro estudo aqui, publicado no hypertension, mostra que a dosagem do ácido úrico prediz a incidência de hipertensão arterial. Mais de 9 mil normortensos do estudo ERIC, que é fatores de risco arteriosperótico nas comunidades, esses 9 mil normortensos foram avaliados para ver se desenvolviam hipertensão durante 3 anos. No início do estudo, a pressão sistólica média deles era 113 mmHg, a pressão diastólica média de 70 mmHg e o ácido úrico médio de 5,7 mmHg. Observou-se que o nível mais elevado do ácido úrico foi associado com o maior risco de desenvolver hipertensão. Isso independente do sexo ou da raça, embora a relação seja mais forte na raça negra. Existe também efeito da redução do ácido úrico no prognóstico renal durante o tratamento com o losartan. Quando o losartan foi lançado, que foi o primeiro bloqueador do receptor da jutecina, observou-se, não se sabe exatamente porquê, que os pacientes que tomam losartan baixam o ácido úrico, o que não se reproduziu nos outros bloqueadores do receptor da jutecina que foram lançados em seguida. Então foram analisados para esse trabalho 1.342 pacientes que tinham diabetes e nefropatia, com ácido úrico médio de 6,7 mmHg antes do estudo, e esses pacientes todos foram tratados com losartana, com redução do ácido úrico em média de 0,16 mmHg e com redução do risco de evento renal de 6% a cada 0,5 mg por decilitro de ácido úrico que se baixava. E eles chegaram à conclusão que uma parte, não sei como é que eles calcularam isso aqui, um quinto do efeito renal protetor do losartan, podia ser atribuído ao seu efeito na redução do ácido úrico. Ainda em relação ao desenvolvimento de hipertensão e o ácido úrico, outra pesquisa com 2.062 homens que foram acompanhados, por um período de 21 anos, desses 2.892 desenvolveram hipertensão e os dívidos de ácido úrico também predisseram o desenvolvimento da hipertensão. E aí, o ácido úrico serve para alguma coisa? É o que o trabalho, pergunta que é um trabalho espanhol, né? É, uma tradução livre aqui, se o ácido úrico serve para alguma coisa, os autores iniciam falando que os níveis elevados de ácido úrico podem causar gota e litíase e uma evidência crescente da relação do ácido úrico, que foi o que a gente acabou de mostrar, com hipertensão, com doença renal crônica, com doença cardiovascular e com síndrome metabólica. Por outro lado, níveis baixos de ácido úrico não são causa de nenhuma doença conhecida. Embora exista a maior prevalência e a maior progressão de algumas doenças neurológicas, tem sido feita uma relação com a baixa de ácido úrico. Antigamente, se achava que a hiperuricemia era uma resposta secundária à hipertensão. Hoje, se considera que a hiperuricemia, ela pode estar relacionada com o desenvolvimento da hipertensão. Na realidade, a hiperuricemia está associada com o risco aumentado de desenvolver hipertensão em cinco anos. E sabe-se que o aumento do ácido úrico ocorre em 40% a 60% dos pacientes com hipertensão essencial não tratada e o aumento do ácido úrico ocorre em 90% dos adolescentes com hipertensão de recente início. E o valor prognóstico do ácido úrico da hipertensão gestacional? Foram avaliadas 200 primíparas, que tinham início recente de hipertensão, acompanhadas até um mês após o parto. E observou-se que o ácido úrico foi um significante produtor de eclâmpsia, dessa vez. com odds ratio de 9,1. Ou seja, a probabilidade, ou seja, a paciente, a grávida que tem hiperuricemia, tinha nove vezes ou sete vezes, por esse outro método, mais chance de desenvolver eclâmpsia do que a que não tem hiperuricemia. hiperuricemia. Nesse trabalho mostrou também que o ácido úrico foi um preditor do nascimento do concepto pequeno para a idade gestacional. e o valor de corte de ácido úrico 309 milimol por litro, eu não lembro quantos miligramas por decilitro desse aqui, mas foi correlacionado com eclâmpsia, com acessibilidade de 87%, especificidade de 93%, e o nascimento de pig, com acessibilidade de 84%, especificidade de 72%. Um trabalho brasileiro do grupo da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, mostrou que em indivíduos brasileiros descendentes de japoneses, a hiperuricemia estava correlacionada a outros fatores de risco cardiovasculares. Então, indivíduos com risco cardiovasculares aumentado foram encontrados nesses indivíduos, um terço deles tinha hiperuricemia, e a hiperuricemia foi mais frequente nos homens, nos tabagistas, nos indivíduos acima de 55 anos, nos indivíduos que tinham outras comorbidades, incluindo hipertensão, nos indivíduos com creatinina acima de 1.4, nos alcoolistas, e a associação permaneceu significante após análise multivariada. Se o ácido úrico representa um má prognóstico cardiovascular, será que o tratamento do ácido úrico, o tratamento da hiperuricemia, vai ser benéfico no prognóstico cardiovascular do indivíduo? Então, esse trabalho aqui mostra o efeito do alopurinol na pressão arterial e na complacência aórtica de hipertensos. Estudou 64 pacientes com idade de 25 a 70 anos, esses pacientes eram hipertensos de leve a moderado. E esses pacientes foram randomizados para receber, metade recebia perindopril, que é o inibidor da enzima de conversão, e metade recebia hidroclorotiazida. Depois de oito semanas de terapia antipertensiva, aí se associou ao alopurinol na dose de 150 mg por dia por mais oito semanas. O efeito do tratamento com alopurinol não houve diferença significativa na pressão sistólica nem diastólica. No entanto, a média da velocidade da onda do pulso caiu de 10,7 para 10 m por segundo no grupo tratado por perindopril e caiu de 11,5 para 10,4 no grupo tratado com hidroclorotiazida. Ambos utilizando alopurinol, mostrando que o alopurinol aumenta a complacência aórtica, mesmo que ele não consiga baixar a pressão, nem com o inibidor da ECA, nem com hidroclorotiazida. Outro trabalho de hiperuricemia com fibrilação atrial nos hipertensos, mostrando resultados semelhantes, bom, e aqui é um mapa, quando perguntado ao paciente qual a medicação que ele utilizava, ele falou que utiliza moduretic e alopurinol. O que vocês acham? Há alguma incongruência nessas duas medicações? Ou não, está tudo bem? O que vocês acham? Fica, galera. Parece um contrassenso, porque o moduretic é a associação de hidroclorotiazida com a milorida, um dos efeitos da hidroclorotiazida é levar à hiperuricemia. E o indivíduo já deve ter hiperuricemia porque ele está tomando alopurinol. Então, se pode tratar alguém ao mesmo tempo com hidroclorotiazida e alopurinol? Vamos ver. Num caso clínico aqui publicado no New England em 2011, o caso clínico é o seguinte, homem de 54 anos, portador de gota, tem história de quatro crises gotosas no último ano. Apesar de estar recebendo 300 miligramas de alopurinol por dia, seu nível de ácido úrico está em 7,2. Ele é obeso, hipertenso e está tomando hidroclorotiazida. O que o autor comenta? O autor desse caso clínico. Que embora o uso da hidroclorotiazida possa contribuir para aumentar o ácido úrico, esse autor aqui, da Universidade de Boston, não mudaria necessariamente a medicação hidroclorotiazida se ela estivesse controlando a pressão. E ele acha que poderia eventualmente se associar a losartan, já foi falado anteriormente que baixa o ácido úrico. O que ele faria aqui era associar o losartan a hidroclorotiazida. Essa é a opinião do indivíduo aqui da Universidade de Boston que mandou esse caso clínico lá para o New England. No entanto, o Messerley da Universidade de Nova York, que é um dos mais famosos estudiosos de hipertensão do mundo, numa carta ao editor em relação a esse caso clínico, retrucava que a hidroclorotiazida é um fraco antipertensivo, reduzindo a pressão em 24 horas em apenas 6,5 milímetros de mercúrio de pressão sistólica e 4,5 de pressão diastólica em média e que a redução era inferior a todas as outras classes de antipertensivo. Acha ele que não há evidência que a dose de 12,5 a 25 miligramas de hidroclorotiazida reduza a incidência de infarto, AVC ou morte, que são considerados desfechos cardiovasculares graves. fala ele que o uso da hidroclorotiazida poderia aumentar o nível de ácido úrico até 20% e ele conclui dizendo que uma simples troca da hidroclorotiazida para outro antipertensivo poderia melhorar o controle da pressão diminuindo o risco de gota e adicionando benefícios clínicos. Então, vocês veem que tem opinião aí para os dois lados opiniões opostas. Alguém quer perguntar? Discutir alguma coisa sobre esse tema? Eu não sei dizer não, Roberto. Se existe, eu não conheço não. Deve ter pelo menos alguma teoria, né? Pois é. Deve haver, mas eu não sei dizer não. Não conheço não. Mais algum comentário? É, estou muito. vou dar para a Helena dar aula aqui porque ela assistiu a aula na sexta-feira. Eu passo aqui. Bom, é uma aula sobre hipertensão resistente. Então, a primeira pergunta que se faz, aliás, era uma aula sobre hipertensão difícil controle. A primeira pergunta que se faz, quando a gente pensa em hipertensão difícil controle ou hipertensão não controlada, será que isso é sinônimo de hipertensão resistente? Não é sinônimo. Hipertensão resistente não é a única causa de hipertensão não controlada. Existem outras causas de hipertensão não controlada, que são terapêutica inadequada ou a pseudo-resistência. Alguém sabe qual é o conceito de hipertensão resistente? Eu vou falar no slide mais na frente, mas alguém sabe o conceito? Vocês sabem, vocês estão cabulados para dizer, né? mas vocês sabem. Perfeitamente. Qual é a resistente para a refratária? 4, 4, 3 e 4. Do jeito que você falou, você não seu tudo certo. A primeira é a hipertensão resistente, 3 drogas não conseguem controlar, e a segunda é a hipertensão refratária, 4 drogas não conseguem controlar. Então é isso, hipertensão resistente é a pressão que permanece elevada, apesar do uso de 3 drogas antipertensivas e de classes diferentes. Já a hipertensão refratária é uma hipertensão resistente que não consegue ser controlada com terapia máxima, com 4 ou mais drogas. Sabe-se que 10% dos pacientes com diagnóstico de hipertensão resistente, aqueles que não controlam com 3 drogas, também não vão controlar com 4, ou seja, 10% dos pacientes com hipertensão resistente, na realidade, tem hipertensão refratária, que é pior do que resistente. Qual é o perfil clássico do indivíduo que tem hipertensão resistente e do indivíduo que tem hipertensão refratária? Os pacientes com hipertensão refratária, aquele que não responde a 4 drogas, são os indivíduos que têm maior frequência cardíaca e que têm uma resposta diminuída a esse piranolactono. e que a falência do tratamento, porque a falência do tratamento na hipertensão refratária pode ser devida a mecanismos neurológicos, por exemplo, hiperatividade simpática. Na hipertensão resistente, o que é mais comum? O que vocês acham? Sistólica ou diastólica? É a sistólica, né? A hipertensão sistólica é a mais comum. Esse estudo aqui, o estudo ALREC, é um estudo, grande estudo americano, patrocinado pelo governo de lá, que estudou todas as classes de anti-hipertensivos e mostrou o seguinte, que, utilizando todos os tipos de anti-hipertensivos, 67% dos pacientes chegaram à meta da pressão sistólica, que era 140 milímetros de mercúrio. E 92% dos pacientes chegaram à meta da pressão diastólica de 90 milímetros de mercúrio. Ou seja, em 8% dos pacientes não houve controle da pressão diastólica e em 33% dos pacientes não houve controle da pressão sistólica, mostrando que a hipertensão sistólica é mais comum como no tipo refratário. Em relação à hipertensão resistente, a verdadeira prevalência é desconhecida. Em uma amostra de 16 mil adultos americanos, observou-se uma prevalência de 9% entre todos os hipertensos e de 13% entre os hipertensos tratados. Em populações selecionadas de hipertensos, essa prevalência varia de 12% na Espanha até 16% nos Estados Unidos. E sabe-se que a prevalência de hipertensão resistente está aumentando. era 14% em 94%, passou para 24% no ano de 2004. Quais são os fatores de risco para a hipertensão resistente? Ele divide aqui entre os irreversíveis e os reversíveis. Entre os irreversíveis, ele considera nível de pressão basais mais elevado, hipertrofia do ventrículo esquerdo, idade, obesidade, que alguém lá no curso de pós-graduação e cardiologia que a Helena faz lá, um colega até comentou, por que colocava obesidade aí, eu não sei, porque na realidade obesidade é reversível. Raça negra, doença renal crônica e diabetes médicos. E os fatores reversíveis são a terapia subótima, estilo de vida e dieta, preparações e medicações com herbal e causas secundárias de hipertensão. Existem medicamentos que reduzem a resposta dos antipertensivos. O principal deles talvez são os anti-inflamatórios não hormonais. Eles têm ação em quase todos os anti-hipertensivos. O anti-inflamatório não hormonal prejudica o efeito de quase todos os anti-hipertensivos com exceção do bloqueador do canal de cálcio. Por que ele faz isso? Porque o anti-inflamatório não hormonal diminui a excreção de sódio, aumentando o volume intravascular. Mas existem outros medicamentos que também reduzem a resposta aos anti-hipertensivos. São os simpatico-miméticos, os glicocorticoides, os anovulatórios contendo estrógeno e os antidepressivos. Então, a hipertensão secundária está muito relacionada à hipertensão resistente, hipertensão refratária. Todas as vezes que você tem hipertensão resistente, hipertensão refratária, você tem que pesquisar causas secundárias de hipertensão arterial, sendo as causas mais comuns o hiperaldo primário, a estenose de artéria renal, a doença renal crônica e a síndrome da apneia do sono. Outras causas menos comuns, o felcromocitoma, síndrome de crushing e a cortação da horta. Então, o hiperaldosteronismo responde por 10 a 20% dos casos de hipertensão resistente. Uma hipocalemia inexplicada é o principal indício da sua presença. Então, chega um indivíduo com níveis elevados de pressão arterial e com potássio baixo, de cara, você tem que descartar a hiperaldosteronismo. No entanto, mais de 90% dos pacientes tem potássio normal, quer dizer, o achado de hipocalemia deve fazer você pensar fortemente em hiperaldosteronismo, mas o potássio normal não afasta que o indivíduo tenha hiperaldosteronismo. A estenose de artéria renal, causada por doença arteriosclerótica ou displasia muscular, a doença renal crônica, sabe-se que quando a função renal declina a necessidade de mais antipertensivos e que os diuréticos devem ser titulados até a meta da pressão ser alcançada ou o paciente atingir o peso c. Então, aqui é um caso de hiperaldosteronismo, ultrassom de um paciente com hiperaldosteronismo mostrando a massa sólida acima do polo superior do rim direito. Um paciente com a massa aqui na adrenal que examecei, pessoal? Hum? Que examecei? É uma? Estenose de artéria renal. É uma artereografia mostrando estenose de artéria renal. à direita ou à esquerda? À esquerda, né? Aqui, ó. Estenose de artéria renal. Então, esse paciente foi submetido a angioplastia, aqui a angiografia pré-procedimento e a angiografia pós-procedimento com a normalização aqui do calibre da artéria renal. um rim policístico causa de hipertensão secundária, uma hidronefrose, um ultrassom mostrando aqui a pélvore renal delatada, causa de hipertensão secundária, um felcromocitoma, a peça aqui aberta, com aumento esférico da medula adrenal. Outra imagem aqui de uma peça de um felcromocitoma, paciente com síndrome de Cushing, como é que chama isso aqui? Estrias, né? São as estrias violáceas. Esse é o Harvey Cushing que deu o nome à doença. Paciente com uma peça de uma aorta com coarctação. Um ecocardiograma na janela supra-external, a gente coloca o transdutor nesse local aqui, mostrando aqui a aorta ascendente, a crossa, a aorta descendente, aqui na aorta descendente, uma coarctação próxima à saída da subclave esquerda. Então, aqui um estreitamento, uma coarctação. Na ortografia, mostrando a coarctação e mostrando aqui um tipo de tratamento, que é o implante de um estente. E falando um pouco sobre síndrome da apnea obstrutiva do sono, que é uma entidade que cada vez tem sido mais descrita como causa secundária de hipertensão arterial, em três séries de pacientes com hipertensão resistente, a síndrome de apnea obstrutiva do sono grave foi detectada em 71% a 85% dos pacientes, sabendo-se que a severidade da apnea do sono é diretamente proporcional à severidade da hipertensão. Ou seja, quanto mais severa a síndrome de apnea do sono, mais elevados os níveis de hipertensão? Quando é que a gente suspeita que um hipertenso possa ter síndrome de apnea do sono? Quando é um paciente obeso que tem ronco e sonolência diurna. Essa é a tria de clássica. Como é que a gente faz avaliação na suspeita de um paciente com hipertensão resistente na história clínica? A gente deve pesquisar sobre os dados da hipertensão, sobre a idade do início, duração e severidade. Qual é a idade mais comum do surgimento de hipertensão, de hipertensão primária? Hein, pessoal? Vai cair na prova hoje, hein? Vocês estão estudando alguma coisa que pode não cair, não estão olhando para cá, mas é uma coisa que pode cair na prova hoje. Por exemplo, isso. Qual é a idade mais comum de aparecer hipertensão? Pergunta bem simples. Entre 30 e 50 anos de idade. Então, toda vez que a hipertensão surgir antes dos 30 ou depois dos 50 anos de idade, você tem que pensar em hipertensão secundária. Toda vez que a hipertensão for severa, também você tem que pensar em hipertensão secundária. Saber se o paciente está usando medicação com comitante, como é que foi a resposta dele aos tratamentos anteriores, e se existem possíveis manifestações de causas de hipertensão secundária. Por exemplo, o paciente que apresenta hipertensão em pico, cefaleia, taquicardia, sudorese e rubor facial. Você vai pensar em quê? Em felcromocitão. No exame físico, deve-se fazer a medida cuidadosa da pressão arterial, o exame de fundo de olho e a pesquisa de sinais sugestíveis de hipertensão secundária. O achado de sopro ou na região da carótida ou abdominal ou femoral deve levar a pensar na possibilidade de doença arteriosclerótica e, eventualmente, de estenose da artéria renal. A diminuição de pulsos femorais ou a discrepância entre os pulsos femorais ou a discrepância da pressão entre membro superior e membro inferior deve levar a pensar em coarcação da órgão. Nos exames laboratoriais, exames gerais, como eletrólitos, glicemia, cretinina, fumar de urina, relação ao dosterona sobre atividade de renina plasmática, coleta de urina de 24 horas com a excreção com dosagem do sódio e da aldosterona na urina com o clírus de creatinina. Em relação aos exames de imagem, quando é que se deve pedir ultrassom abdominal com o dobro de artérias renais? Se o indivíduo tiver uma doença arteriosclerótica conhecida, se ele tiver sopro abdominal, se ele tiver aumento da creatinina sérica depois que você iniciou uma droga que bloqueia o sistema renino-oxatecina ou se a hipertensão se inicia na idade jovem. Quando é que se pesquisa por adenoma de suprarenal? O exame de imagem para a pesquisa de adenoma de suprarenal somente deve ser feito depois de haver uma evidência bioquímica de um tumor hormonalmente ativo, ou seja, de haver aumento da aldosterona. Então, aqui tem o fluxograma para o diagnóstico e tratamento da hipertensão resistente. para confirmar a hipertensão resistente tem que excluir pseudo-resistência, depois identificar e reverter fatores de estilo de vida, suspender ou minimizar substâncias que estejam elevando a pressão arterial, pesquisar uma causa secundária de hipertensão, tratamento farmacológico e encaminhamento para especialista. No tratamento não farmacológico da hipertensão resistente estão as medidas clássicas para o tratamento da hipertensão mesmo que seja primária, mesmo que seja leve, que são redução do sal da dieta, perda de peso e moderação do consumo de álcool. Em relação ao tratamento farmacológico da hipertensão resistente, os diuréticos, sabe-se que a expansão de volume persistente contribui para a hipertensão resistente. Então, se você usa diurético, você pode atuar aqui nesse fator. Os diuréticos devem ser titulados aumentando a dose até que você alcance a meta da pressão ou que você chegue à dose máxima recomendada ou que tenha sinal de hiperdiurese, de desidratação. Sabe-se que a clortalidona é mais, entre os diazídicos, a clortalidona é mais potente que a hidroclorotiazida e a dose de clortalidona que no passado era de 50mg, chegava até 100mg, hoje vai de 12,5mg a 25mg, que é a mesma dose da hidroclorotiazida. Os antagonistas da aldosterona têm de dois tipos, os antagonistas dos receptores da aldosterona, nós temos a espironolactona e a epilerenona, e os diuréticos poupadores de potássio, que nós temos a milorida e o triantelena. Sabe-se que existe um benefício antipertensivo significativo quando é em associação, por isso que tem aquela associação do modoretique, que a gente mostrou lá na outra aula, que é a hidroclorotiazida, que expolia potássio com a milorida que retém. Isso é uma combinação fixa, quer dizer, uma combinação de duas drogas no comprimido só. Em relação a espironolactona, o estudo do ASCUD estudou 1.400 pacientes com pressão não controlada com três drogas, ou seja, hipertensão resistente, nesses pacientes a adição de aldosterona levou a uma redução média de 22 milímetros de mercúrio na pressão sistólica e de 10 milímetros de mercúrio na pressão diastólica. Antigamente, se preconizava o bloqueio duplo do sistema renino-ajotecina com o uso de bidô da ECA, com o bloqueio do receptor da ajotecina, que hoje sabe-se que não se faz mais e só se fizer em absoluta exceção o paciente com proteinúria, mas de longe não é mais a conduta padrão. Quando se fazia isso, se comparou a esperonolactona com esse bloqueio duplo e a esperonolactona ganhou aqui. A queda da pressão da esperonolactona, queda média, foi de 21 por 15, enquanto o bloqueio duplo 7 por 3. 54% dos pacientes atingiram a meta utilizando esperonolactona e só 26% atingiram a meta do controle de hipertensão utilizando o duplo bloqueio. Na hipertensão resistente, a estratégia terapêutica consiste em combinar drogas com diferentes mecanismos de ação. A combinação preferencial é você utilizar uma droga que bloqueia o sistema renino junto a ensina, que pode ser inibidor da ECA ou BRA, associado com o bloqueador do canal de cálcio, de preferência a lodipina, que é o bloqueador do canal de cálcio mais potente, e associada a diurético de preferência com o clortalidona. Se não houver controle da pressão com essas três drogas, deve-se associar esperonolactona iniciando na dose de 12,5mg. Mesmo assim, se não houver controle da pressão, se deve associar o beta-bloqueador ou a droga de ação central ou o vasodilatador direto. Terapêuticos experimentais, ablação de nervos simpáticos renais com radiofrequência. Essa técnica foi utilizada aqui pelo doutor Almino, aqui do nosso serviço, fez em alguns pacientes. Depois, a evidência mundial, parecia haver um volume crescente de dados que favoreciam esse procedimento. Depois, estudos posteriores com maior número de pacientes não confirmaram esses estudos preliminares e houve um arrefecimento nessa técnica. E ele parou também de fazer o procedimento aqui. Então, o procedimento chama-se ablação de nervos simpáticos renais com radiofrequência. Do mesmo jeito que o eletrofisiologista lá, como o doutor Almino, o doutor E, o doutor Roberto, queimam lá um feixe elétrico anômalo como o do Wolf-Parkinson-White, eles podem fazer isso aqui em relação aos nervos simpáticos renais. Então, o estudo que parecia que essa técnica era muito promissora chamava-se Simplicity, 106 pacientes com hipertensão resistente utilizando a média de 5 drogas e 6 vezes depois da ablação a pressão caiu em média de 178 por 97 caiu para 143 por 85 nos pacientes que tinham submetido a ablação e não houve nenhuma queda nos pacientes que não fizeram a ablação, ficaram só com as medicações. A pressão sistólica chegou ao controle em quem fez a ablação em 39% contra 6 do que não fizeram. Quer dizer, parecia uma técnica espectacular. De complicações houve um pseudoneurismo em artéria femoral só nesses 100 pacientes. Diz-se por favor. Uma outra técnica experimental foi a estimulação elétrica dos barorreceptores do seu carotídeo. Esse estudo aqui com 265 pacientes com hipertensão resistente mostrou uma queda de pressão sistólica que no entanto não foi significante. Está errado, não sei que número esse aqui. não houve diferença significativa em relação aos pacientes que tomavam só medicação. Em relação ao prognóstico, sabe-se que os indivíduos com hipertensão resistente têm mais lesão de órgão-alvo, eles têm maior risco de desenvolver AVC, infarto, insuficiência cardíaca e doença renal crônica. E quais são as causas desse mau prognóstico? É porque a pressão não é controlada durante muito tempo, esses pacientes com hipertensão resistente. é causado pela coexistência de outros fatores de risco cardiovascular, como hipertrofia do ventrículo esquerdo, obesidade, diabetes, dislipidemia e síndrome da pneu obstrutivo do sono. Então, em resumo, na nossa apresentação nós mostramos a diferença entre hipertensão não controlada e hipertensão resistente, conceituamos hipertensão refratária. Para a hipertensão resistente, nós falamos que a hipertensão sistólica é mais comum e que é uma prevalência decrescente. Falamos dos mecanismos que diminuem a resposta dos anti-hipertensivos, mostramos alguns casos de hipertensão secundária e, em relação à hipertensão resistente, falamos da avaliação e do tratamento, tanto não farmacológico, quanto farmacológico, quanto as terapias experimentais. Tchau, tchau, tchau.